Uma louva, debaixo da pele de gata eu escondo uma louva Quando estou amando eu sou mulher de um homem só Desço do meu salto, faço o que te der prazer Mas ó meu rei, a minha lei, você tem que saber De comprar, de comprar, de comprar, de comprar Não foi do nada, ele me chamou pelo nome de outra Eu vou no trampo dele e vou quebrar a moto Eu vou dar motivo pra me chamar de louca E esses bico falando que foi do nada Tá me confundindo com outra pessoa Eu vou lá no seu trampo e vou quebrar sua moto Eu vou dar motivo pra me chamar de louca Três da manhã eu tava te ligando e você na noite me tirando de otária Te perguntava qual que era da fita e você ignorava tudo que eu falava Filho, cê sabe que o corre é dobrado Além de artista eu sou empresária Cê dizia que elas eram minha inimiga Mas meu inimigo dormia do lado Isso é hilário No terreiro eu já fui avisada da minha amiga Sara Pra eu não brigar pelo que ela queria O que pra ela é banquete e pra minha migalha Cê estava fodendo enquanto eu te zoava Homens como você só arrumam problema e mulher branca, bebê Se cê é vilão mesmo eu vou pagar pra ver Se cê é tudo isso que cê deu a entender Naquele rolê que eu não passei meu telefone Cê pesquisou no Insta pra saber qual é meu nome Gostou do que eu fumo e perguntou De onde eu tava vi você pousado de longe Cê nem se esconde Ei, ei Aquele que não casava e que não ficava em casa O que a minha fez com você, mano Me liga toda hora, filho, cê tá chapando Pra ter minha atenção, princesão até chora Não sou puta nem santa, nem sou sua outra Eu sou bem diferente do que o sistema vê Tipo, o boizão parece hilário Mas esse neguinho de Kenner trampa como empresário E eu não maturo, por isso que eu me exalto A carne preta é a mais barata do mercado E me iludo, sei que isso é um fato De terno ou de chinelo, eles vão me dar enquadro Lembra do saci, passou até na TV Saiu como o trafic, ele vende a CD Cê lembra do dia ou ele não era bandido A polícia matou, dizendo que era envolvido São tantas histórias, tantos dilemas São Paulo é o cão, a mão branca que reina E não tem discussão, nós nasceu no problema Enquanto os boizão acumula riqueza E ainda duvidaram quando eu disse que tinha uma grife Quando eu rima ainda sou a rainha Ele me chama de Queen Chavosa No meio delas eu sou relíquia Ele conhece minha picadilha Sabe quem é se eu lança em moda Ele me chama de Queen Chavosa Nesse playground eu tenho filha Sabe que eu tenho algumas cria E tô difícil de ignorar agora Ele me, ele me dô tipo como A Queen da Chave Joga na sua cara toda a porra da verdade Tô tipo como A Queen da Chave Se o diabo exige ele, me odeia e é branco Tô tipo como A Queen da Chave Enquanto eu tiver vivo um rap bom eu te garanto Tô tipo como O que eu quero A minha parte Meu acerte ele perde E aí? Regue no cara de pitbull Hoje eu vou sem capa Vai ficar enfrentizado Quando eu empinar Com o cara de pitbull Hoje eu vou sem capa Vai ficar enfrentizado Com o meu bum Com o cara de pitbull Hoje eu vou E eu Com o seu meu nome é milhão Hoje eu vou E aí? É que a vida mudou Você não votou Tá bem que eu corri Tá bem que eu não te ouvi É né? Com o cara de pitbull Hoje eu vou E eu Com o seu meu nome é milhão Eu sou o meu nome é milhão Hoje eu vou E aqui a vida mudou Você não votou Tá bem que eu corri É E aí? É né? Sou uma mulher de negócio Você é uma garotinha, somos diferentes É o combate das novinhas, vai te deixando pensar É o combate das novinhas É o combate das novinhas, vai te deixando pensar É o combate das novinhas É o combate É o combate das novinhas, vai te deixando pensar É o combate das novinhas, vai te deixando pensar É o combate das novinhas, vai te deixando pensar Tô lançando mais uma paz pra bar Manda as partes escuta a outra Quer se elas não encaixar Tô lançando mais uma paz pra bar Manda os boys a escuta a outra Quer se eles não encaixar Tá sempre no corre atrás do cifrão Completa meu tônico, é outro e ele é meu vilão Tá sempre no corre atrás do cifrão Completa meu tônico, é outro e ele é meu vilão Meu chocolate preferido é você vem O dia fica mais bonito quando cê vem Sabe, valorizo o que a gente tem Prazer cabelo, pra pra que pode, não late Chama-te o eleon, caga tudo de chocolate Parada da nós, deixei baixo do entredom Porque nós é tão bom e nós é tão gostoso Não sei como explicar, só sei que todo tempo é pouco Já tamo aqui de novo, de novo, de novo